Olá pessoal, olha, nós estamos aqui no cenário do Exército Brasileiro em Santa Maria e aqui Santa Maria é a capital nacional dos blindados, aqui mora a inteligência do Exército Brasileiro em matéria de blindados. O que é importante destacar, o Exército Brasileiro não é uma questão apenas de segurança nacional. É preciso dizer que uma grande nação tem que ter também forças armadas valorizadas, prestigiadas e respeitadas. Felizmente, respeito não falta. A credibilidade desta instituição é visível. Aliás, no mundo da política, o sonho de consumo seria ter o prestígio que tem os integrantes das Forças Armadas Brasileiras, os integrantes do Exército Nacional. Mas isso aqui é muito importante também no campo da inovação, da inovação tecnológica. Certamente o investimento aqui é fundamental para impulsionar a tecnologia nacional em todos os campos, especialmente no campo da industrialização, que hoje é uma necessidade essencial. Portanto, nação valorizada, uma nação grande, uma nação poderosa depende de Forças Armadas valorizadas também.